E aí galera, tudo bem? Meu nome é Thiago dos Santos Anete, sou da Casa Braço de Prata de Santa Bárbara do Oeste. Hoje em especial, nessa sexta-feira, farei a apresentação de uma pistola top. Uma versão de pistola importada, fabricada pela CZ, no calibre 380, modelo 35. Então, começando pela apresentação. Ela vem um estojo de plástico estofado, com carregador sobressalente. Manual de instrução, certo? E o principal, que eu sempre deixo claro, que quando as peças vêm com esse artifício aqui, é mais interessante, porque é uma prova que foi testada. O alvo de teste dela dentro da fábrica. Perfeito? E agora vamos à peça mesmo. É essa meninona aqui. Em comparação às armas da Taurus, em tamanho, certo? É um pouco menor do que uma 938. Porém, ela é quadradinha também, mais robusta. Alça e massa de mira dela, um pouquinho mais baixo. O que deixa ainda mais protegido, para não enroscar em uma questão de porte dentro de um podre. Pode ver que a alça de mira dela já é um pouquinho mais arredondada. A empunhadura anatômica, embora seja uma pistola de porte, ela tem uma empunhadura muito boa. Eu que tenho a mão grande, ela dá uma boa empunhadura, certo? Vem com trilho 20mm também, para pôr artigos aí, tanto lanterna, dá para apoio também. No caso de um tiro, quiser dar um pouco mais de precisão para ferir a alça de mira dela. Então, vai ter esse artifício também. E ela é somente o uso destro. Porque as travas dela, vem somente do lado esquerdo. Não tem decolque. O que seria isso no caso? Aquela trava que abaixa aqui, ou nos casos de pistolas também, que é para levantar essa trava, ela acaba voltando o cão para frente, desarmando sem efetual disparo. Essa já não vai ter isso, certo? Porém, ela vai ter a trava de segurança com o cão puxado, ou seja, que ela não vai percutir, correto? E também, se ela estiver na duplação. Ou seja, aqui, ela não vai percutir também. Então, aqui do lado esquerdo, vem a trava de segurança e a trava do ferrolho. Perfeito? Carregador. Os dois que vêm nela de 14 tiros. Fabricação italiana, esses carregadores, tá? Marminha super recomendada. Isso é direcionado para quem quer ter uma peça com padrões de qualidade internacional, certo? Com certeza que não vai ter pane aí, que não vai ter problemas. Perfeito? O que mais vocês tiverem de dúvidas, deixe no campo de comentários. Se tiver dúvida sobre outras armas, só deixar lá também sugestões de modelos que vocês querem conhecer. Se tem alguma dúvida em questão de qualificação de arma, tudo mais, estamos à disposição para sanar as dúvidas. Perfeito? Forte abraço, se inscreva no canal, deixe seu like e até semana que vem.